Música Governo se ralo em instalação para cabo fibra ótica, IHA Tempo Badac Ministro do Transporte e na Comunicação, Miguel Marques Manetelo Hatetem Tempo BC, Governo se lança em instalação para cabo fibra ótica que soluciona o problema da internet e preocupação para o público e o raiarão Mas que o governante não afosou a data que abarrou a tutela equipamentos cabo fibra ótica mas bem promete antes ao Papa Francisco visitar Timor-Leste o governo se ralo a cerimônia e o lançamento do assunto O governo se ralo a cerimônia e o lançamento do assunto o lançamento do assunto Se halar o cerimônia hoje em dia 38 eu tenho um fulano e-missão para que seja toda a fulano A ver um fulano está no fundo Mas a ver um fulano está no fundo Mas eu falo a ver um público, pois é a fulano está no fundo A ver um fulano está no fundo Você não tinha um fulano, não havia correndo a internet mas não havia correndo você precisa de resposta no fundo e foi toda a fulano do assunto O público é muito importante, porque se torne o fulano e da fulano e a fulano está no fundo O projeto refere a conta Equipa Cobertura, GMN